Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Sandro Mendes e juntos nós vamos caminhar pelas veredas da língua portuguesa. O patch de hoje é o volume 7, semana 2, e a gente vai tratar do contexto de produção, circulação e recepção de textos. Bora comigo? Mas se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative aí o sininho para ficar por dentro das novidades, e é claro, deixe aí nos comentários as suas perguntas, afinal são elas que me movem a fazer aquilo que eu mais amo, pessoal, ensinar. Então deixem aí as suas perguntas, porque para mim não existe educação sem a oportunidade e a liberdade da pergunta. Beleza pessoal? Do mais, se inscreva nas nossas redes sociais, nosso Facebook, nosso Instagram, nosso Twitter e é claro, aqui no YouTube, ok? Então do mais, também visite o nosso site www.plataformaescolonline.com.br Agora sim, pessoal! Bom, o nosso patch de hoje é introduzido com um texto reportando o que foi a nossa última semana e trazendo aí um resumo do conto abordado aí no patch passado, que era aquele Flor, Telefone e Moça do Carlos Drummond. Beleza? Então vamos ver aí o nosso rememorando aí. Olha aí, na última semana começamos a falar sobre contos fantásticos e lemos o resumo do conto de Carlos Drummond de Andrade. Flor, Telefone, Moça. Hoje vamos continuar analisando esse conto, mas agora levando em consideração outra questão, o título. O título é uma síntese precisa do texto. Ele nomeia o texto após sua produção, sugere o seu sentido, desperta o interesse do leitor para o tema, estabelece vínculos com informações textuais e extratextuais e contribui para a orientação da conclusão a que o leitor deve chegar. Portanto, o título é parte importante de uma produção e deve estar bem relacionado com ele. Então vamos ver aí um resumo do nosso conto da semana passada. O conto fala da história de uma moça que costumava caminhar pelo cemitério. Um dia ela estava andando como de costume quando arrancou uma flor de uma cova e depois a jogou fora. Após esse fato, a moça começou a receber ligações em que uma voz suplicava e implorava a flor de volta. A voz exige a mesma flor, não aceitando outra que a mãe da moça teria depositado na cova. A personagem principal, depois de tentar diversas manobras para acabar com as ligações, morre misteriosamente, por não aguentar mais aquela situação. Após a morte da moça, a voz nunca mais ligou, pois seria como se a alma da moça tivesse suprido a falta da flor. Beleza, pessoal? Então, ratificando uma coisa aqui sobre a importância do título, pessoal. Tomem muito cuidado para não ter um título enfadonho, repetitivo. O que eu quero dizer? Às vezes a gente coloca um título que se repete logo na primeira palavra do primeiro parágrafo. Então, está lá, por exemplo, o título a flor. Aí você começa o primeiro parágrafo, a flor. Então, evitem esses tipos de títulos repetitivos que, de uma certa forma, distanciam o seu leitor do seu texto. A gente não quer isso. A gente quer que ele se aproxime, se interesse pela leitura do texto. Beleza? Então, o título tem que ser a última coisa a ser feita do seu texto. Para que você pense bastante no seu texto primeiro. E depois, sim, você crie a partir do seu texto o seu título. Caso contrário, pessoal, tem gente que faz e coloca o título primeiro. Qual que é o problema de se colocar o título primeiro? Todo o seu texto vai ser limitador. O seu título vai ser limitador do seu texto. E a gente também não quer isso. A gente quer que vocês produzam, sejam criativos. E aí que é o problema. Colocar o título antes inibe justamente essa liberdade que vocês teriam. Então, é importante que confeccionem primeiro o texto e depois, sim, coloquem o título. O título é a última coisa que você coloca na sua obra. Ok? Então, dito isso, pessoal, um outro detalhe. Nós temos aqui uma proposta de resposta e não uma verdade absoluta. Não significa que se você coloca com palavras distintas, o seu texto, a sua resposta está equivocada. Mentira, tá, pessoal? Pode ser que esteja corretíssimo também. Caso tenha alguma dúvida, é aquilo que eu falei logo no início desse vídeo. Coloquem lá nos comentários e eu vou comentar uma a uma. Ok? Então, bora comigo aí, pessoal. Proposta de resposta, então, para essa atividade. Vamos ler a atividade, então. A partir da leitura do resumo do conto de Carlos Drummond de Andrade, Flor, Telefone e Moça, presente na semana 1 deste patch, relacione o título ao conto. Então, por que tem esse título, pessoal? Diante da leitura do texto, por que se tem esse título? É isso que a gente tem que pensar, beleza? Então, a gente vai ratificar da seguinte maneira. Olha aí, ó. O título Flor, Telefone e Moça traduz as palavras-chave do conto, aquilo que há de essencial numa ordem que conflui com os acontecimentos do conto, sendo a Flor aquilo que desencadeou os telefonemas anônimos e a consequente morte da moça. Beleza? Então, notem que na minha resposta vocês vão ver aí a palavra Flor, justamente que está lá no título. A palavra Telefonema, remetendo ao telefone que há no título. E a palavra Moça é retomada, porque ela é a protagonista também, né? Então, e ela também morre ao final. Então, a moça é a nossa protagonista do texto. Então, é essencial que esteja também aí no título, neste caso, né? Ok? Então, o que o Drummond fez? Ele resgatou aí, como palavra-chave, né, no título, aquilo que há de essencial no texto. Beleza? São os três elementos que desencadeiam a nossa trama aí. Beleza? Então, vocês podem colocar a sua resposta de modo diferente, mas de uma certa forma, essa resposta vai servir como norte para vocês. Bora para a atividade número 2? Olha aí comigo. Escreva o outro título para este conto. Eu propus aqui dois títulos a mais aqui para vocês, tá, pessoal? Poderia ter colocado outros, mas me veio aqui a memória 2. Olha aí, ó. Ausência, né? Justamente por conta da ausência da flor e a ausência agora da menina também, da moça, né? A morte dela, então, vai falar da ausência. Poderia até ser no plural, né? Ausências, né? Então, enfim, vai tratar também da ausência da moça, né, da mulher, dona da voz, né? Que também provavelmente morreu ali, né? Então, vai tratar de várias ausências, né, o texto. E a número 2, ó. A flor que faltava, né? Então, a flor que faltava vai remeter à flor que foi retirada lá na cova. E, de uma certa forma, essa flor que é a menina, né? Que vai mostrar justamente essa menina que morreu também, né? Como aí uma simbologia para a flor. A flor também é um sinônimo aí de morte nesse caso, né? No caso desse conto, então, ela vai mostrar aí essa questão da ausência e da morte, né? Enfim, pessoal. Aí, dessas duas propostas, vocês podem colocar outras, né? Que também vai estar correto. Só evitar aí algumas coisas muito óbvias, tá? Lembrando o seguinte, pessoal. Aqui, como foi uma sequência, né? Eu coloquei ponto final. Lembrando que o título não tem ponto final, beleza? Aqui é só uma proposta e eu coloquei uma sequência. Por isso, tem aí ao final de cada um o ponto final. Mas, na resposta de vocês lá, que vocês vão colocar o título, nunca coloquem ponto final em título, beleza? A não ser que isso seja proposital e isso vai estar claro ao longo do seu texto, ok? Atividade número 3. Cada texto precisa de um título. Os textos abaixo estão sem títulos e você precisa sugerir qual título pertence a cada texto. Enumere a segunda coluna de acordo com a primeira. Então, qual que é o objetivo aqui, pessoal? Vocês conseguirem identificar o que é de essencial em cada texto para vocês colocarem o título, beleza? Então, bora comigo no número 1 aí, ó. A moça tinha a pele branca como a neve e o cabelo escuro como o breu. Abandonou os sete irmãos. Fugiu da madrasta. Fez uma torta com a maçã e foi vender na feira. Ficou tão famosa com a sua receita de torta que nunca mais quis saber do príncipe. Bom, como a gente tem aí a questão do príncipe, essa palavra príncipe no final remete logo a gente aos contos de princesa de antigamente. Então, olha aí, o único que tem isso é justamente o último aí, a branca de neve moderna. A branca de neve moderna. Então, coloquei aí como título para este texto o último aí, ok? Então, um para a branca de neve moderna. Vamos ao texto de número 2, ó. Isolou-se com receio da Covid-19. Foi contaminado pela solidão. Nossa, texto forte, né? É um micro-conto aqui. Isolou-se com receio da Covid-19. Foi contaminado pela solidão. Então, olha aí. Nesse caso, nós estamos em período de isolamento, né? Falar de Covid-19, logo vem à mente o isolamento, que é também ratificado aí, né? Pela palavra solidão, né? Então, o título que traz isso, né? É o primeiro aí, então coloquei como 2, ok? Isolamento, número 2. Bora para o texto 3, ó. Então, é como se ele tivesse passado pela vida, mas sem ter vivido, né? Então, olha aí, pessoal. Esse drama aí é o fim, né? Aí sim é um fim. Viver sem nunca ter amado é o fim. Espero que todos vocês aqui que estejam assistindo esse vídeo tenham um grande amor, beleza? Então, bora comigo, pessoal. Próximo. Acabou, né, pessoal? Acabou. Então, olha só. Estudem bastante, pessoal. Nosso patch hoje foi curtinho, né? Nem esperava. Foi curtinho. Então, espero que vocês estejam curtindo esse vídeo. E é claro, se curtiu, deixa aí o seu like, beleza? E do mais, pessoal, ratifico. Se inscrevam nas nossas redes sociais, nosso Facebook, nosso Instagram, nosso Twitter. E aqui também, nosso YouTube. Pessoal, estudem bastante. Porque a vida é muito curta para ser pequena, beleza? Do mais, coloquem aí as suas dúvidas nos comentários. E eu vou tentar responder um a um. Do mais, pessoal, um beijo no seu coração. E até a próxima aula. E até a próxima aula.